Permita-nos ser usado pra abençoar tua geração Amanheceu, o sol brilhou e o raio de vida nos alcançou Do pesadelo do passado, Jesus já nos libertou Amanheceu, o sol brilhou e o raio de vida nos alcançou Do pesadelo do passado, Jesus já nos libertou Não, eu não desisti de você, filho eu ouvi o teu clamor Eu não desisti das promessas que há em ti Não, não esqueci o tom da tua voz Nem quantas vezes que a mim clamou Hoje eu estou a pensar em poder Crer que Deus faz Não importa a forma, não Mesmo sem entender Saiba que Deus tem o melhor pra nós Crer que Deus faz Não importa a forma, não Mesmo sem entender Saiba que Deus tem o melhor pra nós Crer que Deus faz O teu amor em mim O teu amor em mim O teu amor em mim O teu amor de Pai Nos trouxe salvação O teu amor de Pai O teu amor de Pai O teu amor de Pai Pra minha família restaurado Vou voltar Sorrindo Eu vou apresentar meus sonhos antes do altar E a resposta do meu Deus vou aguardar Você vender da tua vontade é o melhor Pra minha vida E dessa vez os planos eu vou prosperar As bênçãos do meu Deus Sem me derramar O meu chamado é obedecer A tua voz que me faz prosseguir Andar nas ruas e testemunhar O teu amor de Pai O teu amor de Pai O teu amor de Pai O meu chamado é pra estender As minhas Eu sei que nada vai me separar O amor que excede todo o meu pensar Ei Aham Perdido colocar no chão Fizou no cão Ser humano Ficador Vazilou no coração Sem noção na escuridão Buscando a salvação Uma carreira a tua mão Acertou o meu perdão Uma nova direção Uma nova canção Um amor incomparável Que encheu meu coração Tente mais uma vez Chegar Onde teus sonhos vão te levar Não diga não Tente mais E não te esqueça de olhar Pra cruzer que vem seu lugar Não diga não Me ensinou a viver Em meio a multidão me achou Chamou-me pelo nome, chamou-me pelo nome Chamou-me pelo nome, chamou-me pelo nome E hoje E hoje Ele está longe de ti Santo Deus Princípio e fim Todo dia Erres a mim És a vida As you are As you are Todo dia Volte a amar As you are Todo dia Volte a amar